E então, você está em busca de um novo pet e pensou no Bulldog americano como uma opção? Uma raça que é muito conhecida pelo seu porte extremamente forte. Se você é novo por aqui, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Não deixe de se inscrever para receber vídeos novos de segunda a sexta-feira, às 18 horas. O Bulldog americano é conhecido por ser uma raça de cachorro leal e muito amorosa com seus tutores. Mas também podem ser teimosos e dominantes. O que significa que socialização e treinos devem ser feitos desde filhote para adquirirem um comportamento equilibrado e social. São animais grandes e fortes que precisam fazer exercícios físicos diariamente. Além disso, costumam a ser brincalhões e muito bem-humorados em seu dia a dia. Apesar da aparência imponente. Esse é um cão muito utilizado para guarda e defesa pessoal. Isso porque essa raça é territorialista e muito protetora com seus humanos. O que significa que é necessário cautela quando o assunto são pessoas estranhas. Já que um cachorro desse pode se tornar agressivo quando se sentir ameaçado. O Bulldog americano teve a sua origem no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E acredita-se que seus ancestrais sejam cães de caça a ursos durante os séculos XVII e XVIII. Esses cães eram conhecidos como cães da antiga fazenda, mas a sua aparência era um pouco diferente da aparência da raça que conhecemos hoje, já que eram mais altos e mais esbeltos. Com o tempo, a raça foi sendo desenvolvida e aprimorada, até chegar no cão que conhecemos hoje. Eles já foram utilizados em diversas atividades, como caça, pastoreio e guardas de pequenas e grandes propriedades. E devido a sua força e coragem, eles também foram usados como cães de guerra. Apesar disso, devido a sua lealdade e personalidade amorosa com a sua família, hoje os Bulldogs americanos são cães muito mais usados como cães de companhia. O Bulldog americano é um cachorro grande e muito forte, com uma aparência robusta e imponente, podendo chegar a medir 71 centímetros e pesar até 60 quilos. A cabeça de um cão dessa raça é larga e de aparência pesada, e mandíbulas visivelmente fortes. A pelagem é curta e densa, e é encontrado em uma variedade grande de cores, como branco, tigrado, preto e fuso. Para acompanhar mais características oficiais da raça, é só clicar no link da descrição do vídeo. A personalidade do Bulldog americano pode ser descrita como leal, protetora, corajosa e amorosa com a família. São cães muito dedicados e fiéis ao seu dono, e muitas vezes, devido a seu instinto protetor, são utilizados como cães de guarda. No entanto, esses cães podem se tornar teimosos e dominantes, e por isso é que é tão importante treiná-los e socializá-los o máximo possível. Assim, você garante que o seu Bulldog americano fique mais equilibrado e sociável. Por se tratar de um cão muito forte e enérgico, passeios diários são indispensáveis. Além disso, brincadeiras em casa fazem com que esse cachorro gaste muita energia física e mental. É importante criar o seu cachorro em ambientes calmos, com poucos estímulos e sem situações caóticas. As doenças mais comuns de um Bulldog americano são doenças envolvendo articulação, como é o caso da displasia concho-femoral, por exemplo, de pele, como é o caso das dermatites alérgicas, olhos, como é o caso do ectrópio, e também doenças cardiorrespiratórias devido ao seu focinho curto e peso. Cuidar da higiene de um cão dessa raça é mais simples do que parece. Por se tratar de um cão de pelagem bem curtinha, ele consegue se manter limpo por um longo período. Por isso, banhos são recomendados a cada 20 dias. Escovações semanais são apropriadas, assim como a limpeza de olhos e ouvidos. As suas dobrinhas, principalmente da face, deverão ser limpas frequentemente também. O filhotinho de Bulldog americano é muito fofo e curioso. Como seu crescimento é geralmente muito rápido, pode se tornar um filhote bem estabanado às vezes. Ele é bem amigável, mas mesmo assim, precisa fazer treinos de obediência e socialização sempre que possível. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse e vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da raça Bulldog americana. Deixa nos comentários o que você mais gostou dessa raça. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!